Fala galera, eu sou o Eduardo. Eu sou o Arno. Estamos aqui hoje na Argentina, já no curso de ingresso da UNLP, a Universidade Nacional de La Plata, no curso de Medicina. E queremos agradecer a Videl Idiomas, que nos proporcionou um excelente curso de espanhol. E para a galera de Itália, que quiser estudar, fazer algum curso, é Videl Idiomas, eu super indico, viu? Faça com o Eduardo e o Arno, curso espanhol nos 10 idiomas e esteja capacitado para novos desafios.